E aí pessoal, hello students, how are you today? Hoje vamos ver aqui a diferença entre o many e o much. Os livros de inglês, a maioria deles falam que o many, ele é usado para substantivos contáveis, né? E o much para incontáveis, tá? Por exemplo, aqui ó, I have many books, né? Eu tenho muitos livros, né? Muitos. I would like much sugar. Então much, eu gostaria de muito açúcar, ok? E aí eu pergunto how many para saber a quantidade, né? Quantos e o how much também. Só que eu gostaria de trazer uma diferença que eu observei, porque muitos alunos me perguntaram assim, Ah, por exemplo, você fala, por exemplo, how much, no caso aqui para usar quando está se referindo a dinheiro, no caso, né? Aí o pessoal fala, ah, mas dinheiro eu consigo contar. Por exemplo, a questão da água também, né? How much water, né? Quanto de água, né? Você consegue contar em ml, por exemplo, mas você não sabe exatamente, assim, a porção. Então, eu gostaria de trazer aqui, que aqui no caso, ele está trazendo porção, né? Quantidade, ó. How many books, tá? How many people, por exemplo, quantas pessoas, né? Então, quantas pessoas, né? Eu consigo... Eu consigo saber a quantidade. Já aqui, ó. How much, por exemplo, how much sugar, né? Que aqui é o açúcar. Quanto de açúcar? Quanto de açúcar? How much sugar? Eu não consigo contar os grãozinhos. Então, aqui no caso, seria uma colher de açúcar. How much water, por exemplo, ó. How much water? Quanto de água? Então, eu consigo saber, né? Por exemplo, quantos ml aqui tem, né? Então, aqui no caso, vai estar... Falando a medida. Então, tudo que você consegue expressar por meio de medida, por exemplo, água, sentimentos, né? Você vai usar o much, tá? Quando não dá aquela precisão, no caso de porção aqui, a conta exata. Mas, por exemplo, né? Medida, ou, por exemplo, dinheiro também que não tem valor exato, né? Depende da moeda, do valor de cada moeda e tudo. Então, você usa o much. Eu espero que essa dúvida seja, então, aí esclarecida, né? Pra você que fica com essa dúvida. O que é contável e o que é incontável? Então, você consegue perceber melhor quando você usa essa medida aqui, ó. Porção. Quando você usa esse termo, né? Porção. E aqui, para medida. Ok? Valeu. Thank you very much. See you next class. Goodbye. Bye. 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 Legenda por Sônia Ruberti